Amigo velho Eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho, eu te desejo paz Desejo tudo de bom, acreditando cada dia mais Eu sei você faria o mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria o mesmo Eu tenho alguém com quem contar Das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar As batalhas vencidas sem saber Que ainda tinha uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui quando sofrer Estendendo a mão pra te ajudar E eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Eu te desejo sorte Desejo tudo de bom Tô com você até a morte E eu sei você faria o mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria o mesmo Eu tenho alguém com quem contar Eu tenho alguém com quem contar E eu tenho alguém com quem contar Das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar Das batalhas vencidas sem saber Que ainda tinha uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui quando sofrer Estendendo a mão pra te ajudar Ah, ah, ah E eu sei você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei você faria o mesmo Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Música Música